e fala aí galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje galera tô trazendo mais um vídeo pra vocês de como tava jogando o jogo no seu computador o ligas of kain eu não sei pronunciar o nome do jogo galera me desculpando aí né mas o jogo mais conhecido como sou river 2 né é um jogo de playstation 2 galera esse jogo tem o jogo do playstation 2 também né não me lembro se é um ou dois mas algum desses é do play 2 mas agora tem para pc também galera o jogo e um jogo galera que super super fraco galera um dos jogos mais fracos já trouxe aqui no canal é esse galera o jogo não exige nada galera nada do seu computador vai rodar em qualquer pc aí galera roda qualquer pc roda esse jogo jogo super leve mesmo e galera um jogo como falei do play 2 né eu nunca joguei esse jogo no meu playstation 2 né falar a verdade galera nunca joguei mas ouvi alguns trailers do jogo mais gameplays e até com o joguinho bem divertido galera eu recomendo pra vocês aí né lembrando que o jogo está precisando de 691 megabytes vocês vão precisar apenas do programa torrent no seu computador só o torrent para baixar o jogo e mais nada galera vou deixar todos os links na descrição aí de que vocês precisam né e é isso lembrando galera antes de começar o tutorial peço que você se inscreva no canal se você não for inscrito aí para não perder nenhuma novidade do canal dos tutoriais que eu trago ative as notificações né que é muito importante também galera para não perder os vídeos quando lançar e também deixa aquele joinha aí galera no vídeo que fortalece demais o canal e lembrando galera mais um mais uma coisinha eu recomendo é que sempre vocês galera que acompanha o canal acompanha a comunidade galera do meu canal né sempre vai na na abinha do canal da comunidade vai que eu poste alguma coisa nova sempre quando eu posto meus vídeos eu boto lá na aba de comunidade é com certeza deve aparecer as notificações para vocês para quem está marcado as notificações aparece a aba de comunidades quando eu lanço o meu vídeo né e é isso eu recomendo que sempre dá uma passadinha lá galera também ou então entrar no canal aí nos vídeos aí para ver se o eu lancei também né caso o youtube notificou a vocês né então é isso primeira coisa que fazer galera é baixar o jogo depois de ter baixado é só abrir a pastinha do jogo no caso estou em download mas eu acho que tem paragem de trabalho né aqui agora galera vocês vão fazer o seguinte vocês vão vir nesse setup aqui que vai ter apenas esse setup e vão vir com o botão direito e abrir com o administrador agora galera caso demore um tempinho é normal mesmo porque o setup está vindo super compactado aqui com 690 depois de ter poucos megabytes se demorar depende de cada pc aí se demorar um tempinho é um minuto dois minutos o máximo galera o máximo é só guardar aí aqui galera vai pedir para verificar os arquivos e está verificando vocês podem estar pulando clicando aqui em skip e aqui vocês cliquem yes aqui galera lembrando que o meu setup aqui não demorou nem uns 30 segundos foi até rapidinho não demora tanto não galera qualquer computadorzinho vai estar abrindo rápido aí então aqui galera o instalador do jogo já abriu aqui vocês vão fazer o seguinte agora galera para estar instalando o jogo vocês vão fazer o seguinte vocês vão vir em options aqui vocês vão fazer o seguinte vocês vão vir marcar essa caixinha aqui galera para instalar o jogo na casa tem desmarcado marca essa caixinha também para criar um ícone né é e agora aqui aqui galera vocês vão fazer o seguinte vocês podem estar desmarcando essa caixa aqui foxit não sei para que serve né mas você não precisa marcar essa caixa aqui não pode desmarcar e aqui o diretório eu vou instalar galera aqui se quiser mudar você pode estar mudando também né mas no meu caso eu acho que vou deixar aqui no padrão padrão mesmo no gog.com e ver é eu sou horrível 2 caso se queira mudar é só clicar em bruxo e instalar onde vocês quiser e pronto galera deixar de jeito que está o meu marca essas duas caixinhas desmarca essa de baixo marca essa outra caixinha aqui galera aqui é para acertar os temas e instalar o jogo agora é só clicar em install pronto vai começar a instalação do jogo galera então galera como vocês podem ver o jogo já terminou a instalação agora aqui galera vocês vão fazer o seguinte vocês vão clicar em exit installer exit installer para sair do instalador do jogo né clica aqui agora aqui galera como vocês podem ver criou um ícone do jogo aqui na área de trabalho vocês vão dar o botão direito propriedade vem nessa caixinha aqui marca essa caixinha para abrir o jogo sempre com o administrador aplica e dê ok e pronto galera agora é só abrir o jogo aí então galera como vocês podem ver o jogo já abriu normalzinho agora agora aqui galera é só vir nas configurações aqui do jogo caso vocês queiram mudar alguma coisinha é só vir aqui nos gráficos você muda aqui o que você quer galera o jogo bem leve vai estar rodando em qualquer computador a resolução você mexe aí após ter feito tudo certinho galera mexendo no jogo tudo normalzinho vem controle também galera você pode estar mexendo em seu controle aí após ter mexido tudo certinho galera configurado agora é só dar um new game e se divertir com esse super game então é isso galera mostrei que o jogo está funcionando normalzinho agora galera é só se divertir com o super game então é isso galera espero ter gostado desse mais desse vídeo aqui né esse mais um tutorial aqui para o canal se gostou de aquele like se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e é isso galera fui até a próxima tchau tchau